Música Todo sábado eu ia almoçar, comer feijoada com meu pai e com a minha família no Adiço de Plaza. E aquele momento de entrar naquele prédio e olhar para aquele lugar que tem aquele vão gigantesco, é o que você me perguntou agora, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Foi isso, sentar naquela mesa com um tecido antigo, com um cheiro estranho, com um chafariz do meu lado, com o meu pai do outro. Isso eu acho que é a coisa que mais tem amor da minha memória. Música